Olha, acontece amanhã em Florianópolis um evento focado no autoconhecimento, na autorresponsabilidade, chamado o Circuito Gás. Tudo o que? Com o objetivo de ensinar as pessoas a gerir a vida de forma responsável, acarretando no crescimento pessoal e profissional. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui nos estudos o promotor do Circuito Gás, Elan Correia. Boa noite, Elan. Boa noite, tudo bom? O que é o Circuito Gás para quem está em casa agora, em todo o estado, acompanhando o nosso bate-papo? O Circuito Gás é um evento voltado à inteligência emocional, desenvolvimento humano, empreendedorismo e gestão. Ele está baseado em três pilares, que é a gestão, a autorresponsabilidade e o zelo. O zelo nos relacionamentos, na relação interpessoal. E hoje o que as pessoas estão buscando é realmente o autoconhecer. A gente vive num mundo tão corrido, tão acelerado, e que a gente precisa fazer uma parada e entender realmente como nós estamos, como o nosso interior está trabalhando. Então esse é o propósito, levar as pessoas a olharem para si mesmo e planejarem as suas vidas, tanto profissional quanto pessoal. Então esse planejamento é até no crescimento profissional que você falou agora. Exatamente. A pessoa quer se tornar uma pessoa empreendedora, a pessoa quer crescer, quer ter um bom relacionamento profissional. É uma forma também de ajudar. Exatamente, é uma provocação a você pensar em si mesmo. Talvez seja o momento ou o start para você começar a empreender, para você melhorar e ser um empreendedor dentro da própria empresa, onde você já faz parte, para melhorar o seu relacionamento. É um evento que fala de pessoas. Eu acho que o momento hoje pede isso, para que a gente olhe para as pessoas. Eu venho do mercado da propaganda, sou publicitário, e com o passar do tempo a gente conseguiu entender que as marcas são feitas de pessoas. E que se essas pessoas não estiverem bem dentro das suas empresas, elas não entregam o resultado que as empresas necessitam. Então é juntando comunicação e pessoas com o resultado. Então esse é o propósito realmente do Circuito Gás. Vai ter palestras também? Exato. Ele é um evento, é uma imersão, são duas palestras que acontecem na mesma noite. É um evento de experiência. A gente está trazendo para Floripa... Isso que nós estamos mostrando aí faz parte também, né? Isso. Esse foi o primeiro que aconteceu em Joaçaba, foi onde iniciou há um ano atrás. Aqui nós estamos na quinta edição, já rodou várias cidades de Santa Catarina, entre Chapecó, Joinville e chega agora a Floripa. E com dois grandes feras aí do autoconhecimento, que é o Pedro Salomão, um carioca que fala sobre carreira e felicidade, e Tiago Rodrigo, um catarinense que reside há muito tempo em São Paulo e está rodando entre um dos maiores palestrantes aí do Brasil, que vai falar sobre o tema indesistível. A gente não pode desistir nunca, a gente tem que melhorar sempre e acreditar que a gente está sempre recomeçando, né? Então essa é a provocação. Amanhã, a partir das 19h30, no Centro-Sul temos poucos ingressos. Opa! Poucos, graças a Deus, João. Que bom. Floripa... Até porque vai vir gente do estado inteiro, né? É, não, vem, vem a região toda, Itá, vem a região toda. É, a gente tem ainda poucos ingressos e é só acessar circuitogas.com.br e adquirir o passaporte aí para o evento. Começa às 19h30 com término por volta aí das 22h30. Tem muita gente em casa pensando assim, pô, eu quero crescer profissionalmente. Mas para você crescer profissionalmente, você tem que crescer pessoalmente. Exato. É uma forma de você crescer através de um evento como esse. Exato. Eiland, que tipo de dica você pode passar para as pessoas que estão em casa agora nos acompanhando também, você que é da área da comunicação, é na área da propaganda também. É, eu acho que a maior dica é a gente não deixar de olhar para a gente. Às vezes a gente acha que a gente não precisa, né? Que a gente já sabe tudo, que a gente já tem uma auto-segurança, que a gente é meio super-herói, né? E não, acho que todo mundo, independente de classe social, independente de carreira, a gente tem os nossos, a gente fala, né, os nossos monstros para matar interior, né? E o evento vem fazer isso, ele vem fazer uma provocação. As pessoas, quando saem do Circuito Gás, em todas as edições, elas falam, realmente, parece que foi feito para mim. Eu precisava ouvir e olhar realmente para o meu interior. E é o momento certo, né? Porque é o momento de a gente olhar e planejar um 2020. Para que a gente possa fazer realmente um 2020 o melhor ano das nossas vidas, né? A gente não pode deixar de acreditar nisso. Então é essa a proposta, eu tenho certeza que é um momento de transformação. A gente tem vários relatos aí de pessoas que já foram mais de 2 mil pessoas impactadas com o projeto e toda edição a gente tem algumas surpresas. E tenho certeza que aqui em Floripa não vai ser diferente. Então vamos reforçar de novo, você que está em casa agora nos acompanhando, através do Balanço Geral da Record News. O Elan vai dar dica para você aí. Pode olhar para lá e convidar o povo aí de novo. Então, todo o povo de Florianópolis e região, amanhã, às 19h30, o time do Circuito Gás, juntamente com Pedro Salomão e Tiago Rodrigo, esperam você para fazer um momento de transformação na sua vida e com certeza fazer o melhor ano da sua vida em 2020. Acesse agora circuitogás.com.br e adquira o seu ingresso. Lembrando, você vai crescer profissionalmente. Totalmente. Vai crescer pessoalmente. Claro que ninguém faz nada sozinho, né? Depois coletivamente também. Obrigado, Elan. Obrigado. Sucesso para o evento amanhã, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, Elan.